De um campeonato disputado em alto nível, não. O problema é que esse campeonato que nós estamos vivendo é um campeonato muito atípico até o momento. Nem as grandes forças, supostas grandes forças, estão mostrando um futebol espetacular. O Palmeiras é o que vem melhor, mas também ainda não engrenou para disparar como eu acho que ele tem capacidade de disparar, assim como o Atlético. O Flamengo eu não vou nem falar, porque o Flamengo para mim já não é mais candidato ao título do Z. O Flamengo para mim já está fora da briga pelo título brasileiro. Mas o Corinthians, para mim, o futebolzinho dele é muito limitado. Vou dizer mais uma coisa, vou fazer uma previsão. O Corinthians não ganha hoje. O Corinthians não ganha hoje. Aliás, já não era para ter ganhado o Atlético Goianiense, vamos ser francos. O Atlético Goianiense teve um gol anulado por aquele impedimento que o cara não cortou a unha do dedão do pé. Então o VAR disse que ele estava meio centímetro à frente. O Corinthians não está jogando futebol empolgante, não. longe disso. Aliás, nesse momento, ninguém está jogando futebol empolgante.